A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois eu já percorri a alfama inteira e não vi Subi ao bairro alto e ao charquinho tem o sal Já fui à Madragoa e já corri meio a Lisboa Ainda se caminharam a profeiro de engolão Pois bem, vou até lá Eu moraria, que tristonho e que sombria A Moirama está agora E ali nas vielas do passado Já ninguém conhece o mar Ninguém sabe onde eu mora Num pé Então eu moraria Onde a alegria O sol não vem Morreu Maria Severa Só bem quem era Talvez ninguém Uma voz sentida e quente Que eu já tenho de saber Voz sentida e voz ausente Mas que vive eternamente Dentro em nós e junto a Deus Além dos céus Além dos céus Vem longe onde o lua O azul tem mais luz Eu o vejo à recebo Aos pés Uma voz E das Trinai Cozirei da escroça A de estas Chorai Porque ela Morreu Rosa Enjeitada Rosa Humilde e perfumada Rosa humilde e perfumada Que vida triste e chorada A negra vida te deu Rosa enjeitada Flor da lana Espozinhada Afinal desventurada Quem és tu? Rosa enjeitada Uma mulher que sofreu 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 Abertura